Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Mãe da Igreja, Maria Mãe de Deus, Santana Nossa Padroeira, mais uma vez saúdo a todos os irmãos e agradeço por terem vindo para encerrarmos este ano agradecendo a Deus e pedindo suas bênçãos para o próximo ano. Festa de Maria Mãe de Deus, uma das festas celebradas neste tempo do Natal, que se iniciou lá na vigília do Natal e vai se encerrar no próximo domingo com a festa dos santos reis e ainda no seguinte com a festa do batismo do Senhor. Tempo Santo do Natal, tempo abençoado em que brilha nos nossos corações de modo mais contundente, visível, alegre a luz do Cristo que nasce em nossos corações e para toda a humanidade. Agradeço a presença de todos e meditamos a Palavra de Deus que nos traz pelo menos três mensagens a partir da liturgia e das leituras. A primeira mensagem do Antigo Testamento, Livro dos Números e o Salmo 66 que cantamos, uma segunda mensagem que vem da segunda leitura e do Evangelho, uma mensagem que vem de Nossa Senhora e vem do Presépio e uma terceira mensagem, uma mensagem a partir do Dia Mundial da Paz que ultimamente temos celebrado desde São Paulo VI, Papa Paulo VI, hoje canonizado São Paulo VI, Ele instituiu este Dia Mundial pela Paz no dia 1º de ano. Como dizia, a primeira mensagem que vem do Antigo Testamento é uma mensagem de benção. No Livro dos Números é o sacerdote abençoando o povo, sacerdote a Arão, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor mostre a sua face sobre vós e tenha compaixão de vós. O Senhor volte o seu olhar sobre vós e vos conceda a sua paz. sacerdote abençoando o povo como nós fazemos, nossa missão de sacerdotes é abençoar o povo, orientar e abençoar o povo. No Salmo não é o sacerdote que oferece, mas o sacerdote, o salmista junto com a sua comunidade é que pede que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor volte para nós o seu olhar, nos dê a sua bênção. O Senhor nos abençoa e nos guarda, que todos os confins da terra, que todas as criaturas reconheçam que o Senhor está conosco e que o Senhor nos abençoa. Como dizia, precisamos de fato da bênção de Deus para encarar mais uma etapa da nossa vida, da nossa missão. Cada um de nós precisa da bênção de Deus, as nossas famílias necessitam da bênção de Deus, a igreja necessita igualmente e toda a humanidade busca a paz a partir da bênção que vem de Deus. Eu dizia que a segunda mensagem vem de Nossa Senhora, nesta festa de Maria, Mãe de Deus e também do presépio, onde ela está com José, com o menino Jesus e também no evangelho de hoje chegam os pastores para adorar, para contemplar, para se alegrar e depois para sair anunciando aquilo que nós vemos, aquilo que nós experimentamos, mesmo sem ver pela fé, aquilo que nos é revelado, como disse próprio São João na sua carta, isto nós anunciamos, que o Cristo nasceu, que o Cristo veio ao mundo, que o Cristo morreu e ressuscitou, que o Cristo nos salvou, nós anunciamos, os primeiros anunciadores são os pastores, uma mensagem que vem de Nossa Senhora, uma mensagem que vem do presépio, uma mensagem que vem de Nossa Senhora, diz o Evangelho, que não entendia tudo, estava admirada, estava feliz, bem-aventurada, és tu porque acreditaste, estava em ação de graças, em estado de graça, sem pecado, guardava tudo no seu coração. Bom, se Nossa Senhora, na sua santidade e também trazendo ao mundo o Cristo e esta mensagem, se para ela tudo era tão grandioso e tão misterioso, quanto mais para todos nós, por isso que é tão importante, nós sempre voltarmos a ela, celebrarmos a sua presença, celebrarmos as suas festas, que são diversas durante o ano, a começar por esta, de Maria, Mãe de Deus. E para entender, a segunda leitura nos explica, São Paulo, aos Gálatas, no tempo previsto, no tempo que se cumpriu, na plenitude dos tempos, Deus mandou o seu filho, nascido de uma mulher, sujeito a lei, quando fala sujeito a lei, significa sujeito a todos os condicionamentos humanos, menos o pecado, mas a todos os condicionamentos e limitações, a começar pela pobreza, a pobreza do presépio, a rejeição, a simplicidade, a humildade, mas no tempo previsto de São Paulo, nascido de mulher, Deus enviou o seu filho, por isso ela é mãe do Filho de Deus, e por isso ela é mãe de Deus, o título que ela recebe da igreja e que nós festejamos hoje, Maria Mãe de Deus, Maria Mãe de Jesus, é Maria Mãe do ser humano, Jesus, Maria Mãe de Cristo, é Maria Mãe do Filho de Deus, o ungido, o Messias, e por isso mãe de Deus, para que nós também nos tornássemos filhos de Deus e herdeiros, diz São Paulo, portanto ela é mãe de Jesus, humano, é mãe de Jesus Cristo, Deus, e é mãe da igreja, porque nas diversas, em todas e nas principais etapas da vida de Jesus, Nossa Senhora presente, na encarnação do Filho de Deus, no ministério público de Jesus, Jesus, na cruz, quando São João se torna filho, filho, eis aí a tua mãe, e ela se tornando mãe de São João, se torna mãe de toda a igreja, por ele representada naquele momento, e sobretudo, mãe da igreja no Pentecostes, quando vem o Espírito Santo, sobre os apóstolos, e lá estava com eles Nossa Senhora, por isso, celebrar Nossa Senhora Mãe de Deus, significa celebrar que somos, em Cristo, seu Filho, filhos de Deus, e que ela, portanto, é nossa mãe, é mãe da igreja, caminha conosco, e nos ajuda, a caminhar, como filhos de Deus, como discípulos do seu Filho, como irmãos e irmãs, na igreja, e portanto, aí vem a terceira mensagem, como construtores da paz, porque o seu Filho é o Príncipe da paz, a vinda do Filho de Deus, trouxe a paz? Sim, e se não a paz, a paz total, completa, a possibilidade, a possibilidade, é possível ter paz na terra, é possível ter paz na humanidade, porque o Filho de Deus é o Príncipe da paz, e quando ele nasceu, os anjos cantaram, glória no céu, e paz na terra, aqueles que têm boa vontade, portanto, boa vontade de construir a paz, o reino de Deus, é reino de justiça, de amor, de fraternidade, e de paz, certamente, foi a partir de todas essas mensagens, da palavra de Deus, e da festa de hoje, que há algumas décadas, portanto, outro dia mesmo, algumas décadas, algumas décadas, não são nada, diante da história da igreja, de dois mil anos, que há algumas décadas, São Paulo VI, convidou a igreja, a todos os anos, rezar, celebrar, no dia primeiro, de janeiro, começando, um novo ano, civil, rezar pela paz, e renovar, o compromisso, da igreja, como um todo, e de cada um de nós, cristãos, de sermos, instrumentos, da paz, lembrando que disse o profeta Isaías, a paz, a paz, é fruto, da justiça, lembrando, a bem-aventurança, de Jesus, felizes, os construtores, da paz, porque serão chamados, filhos, de Deus, se somos, construtores, da paz, podemos dizer, que somos, filhos, de Deus, e se dizemos, se afirmamos, e é verdade, que somos, filhos, de Deus, sejamos, pois, construtores, de paz, nos nossos corações, antes de tudo, a paz de Deus, que vem pacificar, os nossos corações, a paz de Deus, que vem, pacificar, reconciliar, sempre, cada vez, as nossas famílias, a igreja toda, tornando, a igreja, e os seus membros, que somos nós, instrumentos, da verdadeira paz, com esses, sentimentos, de alegria, e de esperança, pelo Natal, que celebramos, pela festa de hoje, de Nossa Senhora, que celebramos, podemos prosseguir, e eu, desde já, desejo, também, aqui, em nome, dos padres, da catedral, dos demais padres, representados, aqui, pelo Padre Alessandro, desejo, a todos, que tenhamos, de fato, um ano novo, abençoado, um ano novo, de muita paz, e que anunciemos, construamos, e anunciemos, como os pastores, os pastores, não contiveram, a alegria, do que viram, do que experimentaram, saíram, anunciando, levemos, pois, a começar, desta noite, a aqueles, que encontrarmos, votos, de alegria, votos, de bênçãos, e de paz, amém.